Oi, bom dia! Pois é, meus queridos e minhas queridas, quando todo mundo achava aí que o Rato finalmente havia ido de base, ele está de volta aqui com um novo mod que vocês me pediram bastante, o que significa que isso é uma coisa boa, né? Porque parece que o mod vai ser bom, vai ser tão memorável quanto o primeiro mod lá do Mickey Mouse da Tipe Web. Pois é, tô falando exatamente dele, do Mickey Rato, tá ligado? O rato do Walt Disney, aquele rato maldito que vira a cabeça e fica gaguejando. Mas, enfim, senhoras e senhores, o mod que jogaremos hoje aqui se trata do mod Wednesday Infidelity, também traduzido aí pra infidelidade de quarta-feira. Será que o rato vai ser traído aí pelo pateta finalmente? Será que essa fanfic finalmente vai se realizar? Será que o Faustão tá incluso nisso também? Vamos descobrir agora. Mas primeiro, não se esqueçam aí de deixarem o like de vocês aqui nesse vídeo, ser extremamente importante, não só pro crescimento do canal, como também do meu trabalho também. Se inscreva aqui se você não quiser perder nenhuma novidade. Aqui eu trago tudo e mais um pouco a respeito de qualquer doideira que você imagina, especialmente sobre o Mickey Mouse e Curupira da cara invertida e preto e branco. Retro. Adoro coisa retrô. Dito isso, senhoras e senhores, vamos partir então direto pro que interessa. E aí, cuidado, esse mod contém luzes piscantes. Aperta em Enter para desabilitá-lo, vá no menu de opções e aperte em S para ignorar. Enfim, tem luz piscante aqui no bagulho, né? Considerando que é o mod do Suicide Mouse aí, tá ligado? Eu não esperava coisa diferente. Então, bora começar, eu vou ignorar. Já esteja avisado, se você tem problema com luz esportes, sai daqui, suma já e não volte... Não, tô brincando, tá? Toma cuidado, só isso, tá bom? Nossa, faz tanto tempo. Oxi! Ué? Atendi! Atendi! Já começou bem. Começou como um ótimo jogo de ponto EZ de qualidade. Duvidosa, diga-se de passagem. Mas ok, já gostei do começo. Já teve uma quebra expectativa, eu já ia até esquipar o bagulho, porque eu achei que era a mesma coisa, mas não, abertura diferente. Gente, aperte Enter para começar. Só um detalhe, tá? Estou jogando aqui uma versão em português do Brasil, traduzida pelo nosso querido Solegal. Muito obrigado, meu consagrado canal dele. Aqui embaixo na descrição, vai dar uma olhada. Ele merece. Esse maluco é foda, tem que apoiar os caras que traduzem isso aqui na nossa língua, velho. Ok. Eu não gosto muito desse Mickey me observando no fundo, mas vamos lá. Esse mod inclui barulhos altos, luzes piscantes e efeitos de mexidão. Mexilhãozinho, tá ligado? Em breve vamos fazer um patch com uma opção para desabilitar, mas por enquanto parece que não tem, então você foi avisado. Você também é que tá vendo esse vídeo? Você foi avisado. Toma cuidado, meu nobre. Vamos lá. Bora começar. Bora começar. Ah, legal. Tem uma Pfizer na porra do menu. Maravilha, velho. Tá, isso aqui claramente é aquela agulha lá que o Mickey usa em outros mods, tá ligado? Que ele segura uma agulha de droga, provavelmente, ou de pó de giz injetável, tá ligado? Não sei. Bom, o menu já tá bem interessante aqui porque tá piscando, tá tremendo, tá desconfortável de ver. E eu gostei que a fonte é bem retrô, bem anos 30. Tem até serifa nessa porra. Eu odeio fonte com serifa. Mas enfim, vamos então começar no Storm Mode. Já tá bem diferente dos outros mods que a gente viu aqui. Não sei que já tá prometendo coisa boa. Ok, temos somente a semana 1 aqui. E o nome da semana é... O suicídio realmente é a melhor opção? Já respondo pra vocês! Não! Tá? Não. Mantenha isso em mente, tá bom? Um beijo. Fica bem. Qualquer coisa liga pro CVV. Centro de Valorização à Vida. Fica a dica aí, ó. O mod já tem uma puta crítica social foda. Olha que beleza, né? Qualquer coisa pode ser transformativa aqui. Cara, olha esse boyfriend no melhor estilo Disney anos 1930, cara. Tá maravilhoso, retrozinho. O shortinho até a barriga. O pesco... Ah, não. Não é o pescoço. É a blusa dele, né? Parece, tipo... Mano, tá muito legal. Tá muito legal. Parece realmente um desenho da Disney. E o Mickey também. Creepy como sempre. Ele tá chorando. E ele está desolado com o coração partido. Ah, tá. A música lupou. Eu acho que os caras não esperavam que um idiota ia ficar tanto tempo na música e ela lupou. Ai, caralho. Vamos lá. Três músicas aqui. Waitfulness, que eu não sei o que é. Alguma coisa como testemunha, sei lá. Dejection. Seria dejeção. Não sei o que é dejection. E sofrimento desconhecido. Não parece ter dificuldade, então... Vamos lá começar esse mod. Tô curioso pra ver. Já tá com uma boa promessa de começo. Vamos lá. Cara, eu tô com muito medo do Pateta ter um affair com a Minnie. Ai, que da hora. Comecei com um desenho. Certo que a fonte tá meio cagada, a fonte, né? Do bagulho. Mas ok, justo. Ah, é por isso que ela tá meio cagada. Ela tava destacada pra dar esse efeito bonito. Nice. Ok. Vamos lá. Que da hora. Que da hora, meu irmão. Até a fonte que o Sou Legal escolheu é a fonte da Disney, velho. Nossa, ela traiu mesmo. Traiu com um rato borrachudo, velho. Fudeu. E a fonte que o Mickey tava lá, gritando. Tudo. Solano e com medo, esperando por ele morrer. Ele encontrou algo. Tá. Que talvez possa ajudar. Mano, olha a apresentação disso aqui, velho. Essa música de piano tá desconfortável de ouvir. Cara, olha. 3, 2, 1. Já gostei. Já gostei. Tá, as músicas são diferentes. Parece que é diferente. Até pelos nomes, tá ligado? Nossa, olha a olheira do Mickey ali embaixo, velho. Todo estourado, mano. Vamos lá. Música do Steamboat Willie. Remixada. E com uma outra música de piano de um desenho clássico do Mickey, provavelmente. E a namorada não tá presente. Nossa, o namorado tá putaço. Ó, Steamboat Willie agora. Cara, a apresentação desse mod tá impecável. Até os efeitos de tela antiga, tá ligado? Olha isso, cara. Cara. Tá, esse mod, os caras colocaram carinha. Ô, boy. Ah! Ah, do nada. Já começou assim. Sério? Mano. É, é... Eu não sei se vocês estão percebendo, mas o bagulho tá invertendo. A barra tá indo lá pra cima. Nossa! Olha quando eu... Caralho! Olha quando eu erro! Cara, parece um Suicide Mickey na minha cara, velho. Nossa, ele tá... Ele já tá meio na droga, gente. Ele já tá... Eu acho que ele tá querendo me dar uns beijos, velho. Fudeu. Ele tava meio perturbado ali no ícone. Dá pra ver que ele usou a estrutura do mod do Mickey Mouse. Dá pra ver até pela animação do Mickey, ó. Ele tá dando umas tremidinhas, igual na segunda música mesmo, na rap, né? Cara, tá muito foda. Tá muito foda, cara. Tá muito interessante isso aqui. E me dá uma vibe também de Bending the Machine total, por conta da estética retro, tá ligado? Aqui, ó. A música mais... Ah, tem gelo. Vai tirando minha barra. Isso não é um bom sinal, tá ligado? Vamos lá. Cara, eu adorei essas poses do Mickey, não. Do boyfriend, mano. Cuphead total, velho. Dá pra eu ser um boss de Cuphead desse jeito. Até o microfone dele é antigo. É uma lapelinha, velho. Cara, tá muito legal isso. Ainda bem que a namorada não tá aqui, né? Ela vai ficar com ciúme desse date aqui épico que eu tô fazendo com o Mickey aqui. Chora mais, meu nobre. Ok. Cara, toda vez que você erra, aparece essa porra dessa cara, mano. É muito bizarro, velho. Uh! Ah, legal. Ai! Não, pera. Eu achei que tinha morrido. Não posso acertar essas notas de riso. Tem umas notas rindo pra mim, velho. Pelo menos elas não estão felizes. Diferente do rato, né? Tá, isso aqui vai ser embaçado. Cuida. Ah, calma. Agora o boyfriend tem motivo pra estar preocupado. Nossa senhora. Nossa senhora, tá muito ruim de ver. O maluco do céu. Nossa. É muito difícil. Tomei uma agulhada, ó. Isso que acontece se você tomar vacina, hein, gente. Toma cuidado. Bolsonaro falou. Tá falado, hein. Toma cuidado. Não toma não, velho. Não toma não. Toma candida. Resolve. Mata o covid e a candida. Ele limpa tudinho. Mentira. Não façam isso. É brincadeira. Caralho. Tá? Tem bot play aqui, caso eu precise de ajuda? Ah! Eu não quero jogar isso. O jogo não deixa eu pausar. O jogo não me deixa pausar, velho. Fudeu pra caralho. O jogo não me deixa pausar. Eu não gosto disso, velho. Porque não tem nem modo fácil, mano. Caralho. Vai se fuder. Esse jogo tá bom, mano. Esse jogo tá da hora. Esse mod tá muito babro, velho. Vai se fuder, meu irmão. Vou tentar manter a vida dele, a minha vida, pelo menos ali em cima. Agora que eu sei dar as notas armadilhas, eu consigo manter aqui, se pá. Só me manter com bom desempenho. É muito difícil manter a barra ali em cima, porque o Mickey também não para de cantar. Mas eu consigo, ó. Olha lá. Agora vai vir as notas armadilhas, ó. Calma aí. Eu vou desligar meus censos críticos por um segundo pra focar na música, gente. Vou ficar quietinho. Porque a música também tá boa pra caralho. Eu quero ouvir mais dela. Pior que esse filho da puta tira metade da minha vida, velho. Pior que esse filho da puta tira metade da minha vida, velho. Então eu ac yahoo. Meu Deus! Pior que esse filho da puta tira metade da minha vida, mano. Tira metade da minha vida. Eu pedi tu fi makes a minha vida. Pior que esse filho da puta tira metade e volta a outra. Liberdade 20h BurningBit! ie mec pillowsow isles spend the same boat? O que é isso? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Pelo menos ele dá uma chance de encher minha vida. Você não fodeu, né? Continua assim, Mico. Você é um belo rato. Vou me inscrever no seu canal do YouTube. Caralho, mano! Você só foi traído! Para com essa merda, velho! Que porra é essa, rato? Poxa, tem mais peixe no mar. Vai arrumar alguém preste. Valorize, tipo o Donald. Uai, sou. Eu tô muito desconfortável que eu não quero mais jogar isso. O jogo não me deixou pausar, velho. Pelo menos passamos na segunda, ok. Já foi um bom resultado. Atendi. Vai meter a Pfizer na boca, velho. Eu estou morto, tá escrito ali atrás. Nossa, esses zooms, velho. Ó, zoom de impacto. Caralho. Ah, legal. Minha barra já foi pro saco. Essa aqui parece que vai ser foda, gente. Parece que vai ser foda essa música, hein? Já senti a vibe. Ele tá babando ali, macho. Nossa. Ai, agulhada! Tomei agulhada. Tem que desviar das agulhas agora. Mano do céu. Se eu errar uma nota, fodeu. Se eu errar uma nota, fodeu. Meu Deus, é muito rápido! É muito rápido! É muito rápido isso aqui. Não dá pra pausar de novo, provavelmente, né? É claro que não dá pra pausar, né? O demônio da cara preta. Boi da cara preta, né? Quem já ouviu a lenda do boi da cara preta, hã? Isso aí é da minha infância, velho. Parece o boi mesmo da cara preta. Eu tinha uma visão meio turva dele. Era nesse naipe aí. Parece que eu tô com o chapéu do Kiko, mano. No Chaves. Não, a música é muito boa, velho. Mas é foda, é difícil. Cara, olha esse visual do Mickey, meu irmão. É assim que os negacionistas de vacina são, mano. Com a vacininha na mão. Com a cloroquina dentro. Olha essa porra, mano. É horrível. Nossa. Não dá pra spamar seta, mano. Não dá pra spamar seta. É muito rápido. Vou tentar mais uma vez, gente. Mais uma vez. Mas tá muito difícil isso aqui. Tá muito, muito difícil. Muito difícil. Tentar mais uma. Será que a música é muito boa? Cara, as três músicas desse mod são fantásticas, tá ligado? São muito boas mesmo. É isso, gente. Fui de base. Fui de base, hein? Se as notas não passassem tão rapidamente, talvez meu cérebro conseguisse processar pra ver melhor. Mas agora não dá, velho. Ó, não dá pra massacrar, tá ligado? É muito divertido. É muito divertido. É muito divertido. Tentar mais uma vez! Toquei a nossa. Tentar mais uma vez! Queima! É muito divertido! Caralho, é muito difícil! Mas é que a música é curta! Tá ligado? Ah, isso aqui tá... Não dá pra mim! É muito difícil. Caralho! Ué, que é essa música é curta! Eu vou tentar fazer essa parte da música. É melhor. Acho que se você pode sair aqui um pouco? É lá, isso me vou tentar fazer a minha parte. Ele tira toda a minha vida aqui, assim Não dá Não dá, não consigo, não dá Muito rápido, muita nota, muito em cima Pau no cu dessa música, pau no cu do Mickey, pau no cu de todo mundo É isso, não dá, não dá Bom, senhoras e senhores, pelo que eu verifiquei aqui Parece que de fato existe um final aqui Desse mod, tá? Somente se a gente consegue Passar da terceira música, como eu não consegui Tentei algumas vezes, eu vou utilizar O próprio vídeo aí do nosso querido Sou Legal Que foi o tradutor desse mod, mas primeiro Parece que tem uma música secreta no Freeplay, tá? Então, primeiro vamos jogar essa música secreta Vamos ver qual que vai ser a dela E aí depois a gente vê o final, tá ligado? Parece que essa é a Better Age aqui, né? E caralho, a tela ficou até mais preta, véi Eu não gosto de... Ó, tá travada a dificuldade, só tem dificuldade de duro Só tem no duro, tá ligado? Então vamos lá, vamos ver como é que vai ser essa música aqui 3, 2, 1, go 3, 2, 1, go Essa música não tem direito de ser tão boa quanto ela é, véi Uma música secreta de ser tão boa assim Meu irmão? Parece que é mais fácil que a outra, pelo menos Até porque o Mickey não tira a minha vida aqui Esquece o que eu falei Olha a risadinha do demônio Ele não deixa pausar em nenhuma música Entendi, demônio, entendi Desculpa pelo jumpscare, gente Só tem que ter pausado de novo Acho que ele sabia que eu ia usar o bot play Isso foi feito pra mim, gente Mano, essa música é muito boa Essa música é muito boa Olha essa merda Tô fritando na balada com essa música na minha cabeça Ela é bem mais fácil que a outra 3, 2, 1, go Mas do nada ele virou um ninja Isso não encaixa muito, mas é engraçado Pelo menos ele tá com os olhos brancos Vai Mickey, Mickey Não dá strike nisso não aqui, ô Disney Chama esse maluco pra ser o personagem temático do seu parque Nossa, eu fico muito confuso É só nota dupla, velho Não, essa música é boa É boa pra caralho, meu irmão Desculpa Rapaz Que música foi essa, velho Que música? Foi essa Que música? Foi essa Meus amigos e minhas amigas Aleluia, glorifiquem de pé, velho Bom, senhoras e senhores Por fim, veremos aqui a conclusão Época dessa última música aqui Junto com o final desse mod Graças ao vídeo do nosso querido Sou Legal Que foi o tradutor dessa parada novamente, tá? Vou dar uma moral pra ele aqui embaixo na descrição Então se inscrevam no canal dele Que traz tudo mais um pouco sobre modos Friday Night Funk Traduzidos em PT-BR, tá? Então, bora lá Bora dar uma conferida O maluco tá babo, hein? Tá babo, hein? Ah tá, acabou? Caralho, o maluco tá fazendo tiro ao ovo com a porra da Pfizer, mano Cara, é muito legal Isso é muito foda Isso é muito foda Esse mod é muito foda Essa música foi muito fantástica Imagina essa música viralizando Tomara que viralize Essa é a outra secreta Oh, shit! Some da minha frente, Roblox! Ok, abriu um portal pra Deep Web Vejo você na quarta-feira Vejo você na quarta-feira Mas hoje é quinta Ok, hoje é quinta, véi E aí? Olha, senhoras e senhores Eu confesso pra vocês aí Que eu não estava esperando Por uma surpresa tão épica E tão boa assim Num nível de qualidade Tão acima da média Quanto esse mod aqui, tá ligado? Senhoras e senhores Wednesday Infidelity É um mod diferente aí Do Mickey Mouse Eu amei essa porra aqui A apresentação disso aqui Os gráficos As músicas Os sprites A pegada O fanservice Os sustos Tá maravilhoso Se você não jogou isso aqui Joga e apoia o projeto Tomara que eles lancem Mais 30 semanas dessa porra Porque, ó Conseguiram refrescar E o mod do Mickey Mouse Depois de ter ficado tantas vezes Fazendo a mesma coisa Nos mods lá adjacentes Tá ligado? Agora Temos uma parada nova Com uma história mais envolvente Mas e vocês aí Que tão me assistindo Vocês curtiram esse mod também? Vocês ficaram assustados? Vocês ficaram com medo de agulha também? Pegaram uma fobia aí De agulha absurda? Então Comenta aí embaixo Que eu quero muito saber O que vocês tem pra me falar E a gente se vê No vídeo de amanhã, galera Então, ó Espero que vocês tenham curtido Se inscreve no canal Pra não perder nenhuma novidade Aqui nesta delícia de canal São vídeos todos os dias Sobretudo e mais um pouco Especialmente Sobre Friday Night Funk Mod de terror Que eu amo de paixão, véi Dito isso, senhoras e senhores Eu vou me expidindo por aqui Eu preciso jogar esse maluco no lixão Eu nem sei como ele voltou pra casa A última vez eu joguei ele no rio Acho que ele boiou Ele deu a volta no córrego E voltou pro mesmo lugar, tá ligado? Então Eu vou jogar ele no lixão Pra ver se dessa vez Ele se livra de mim, tá ligado? Dito isso A gente se vê no próximo vídeo Um beijo Valeu, falou, até mais Tchau